Tchurunga Tchurunga é um cara bruto, virou a sensação da net Só andava de jeque, agora tá de caminhonete Ele é a sensação, balança o coração das piriguete Por onde o Tchurunga passa, as mina tudo enlouquece Olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, voltando pra mexer Olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, voltando pra mexer Tchurunga é um cara bruto, virou a sensação da net Só andava de jeque, agora tá de caminhonete Ele é a sensação, balança o coração das piriguete Por onde o Tchurunga passa, as mina tudo enlouquece Olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, voltando pra mexer Olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, voltando pra mexer Tchurunga é um cara bruto, virou a sensação da net Só andava de jeque, agora tá de caminhonete Ele é a sensação, balança o coração das piriguete Por onde o Tchurunga passa, as mina tudo enlouquece Olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, voltando pra mexer Olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, voltando pra mexer Olha o Tchurunga, olha o Tchurunga, voltando pra mexer